Sejam bem-vindos a mais um react de Elmower Vault Battle Simulator com os desafios mais impossíveis de atravessar com armadilhas de triturar, perfurar e esmagar Seguinte mano, primeira passarela com desafios lotada de lâminas automáticas e um purasauro gigantesco e quem chegar no gorô gigantesco e eliminar ele, vence o desafio Primeiros desafiantes, lobisomem, gorgon e gigante da colina A primeira armadilha já é uma lâmina giratória A segunda armadilha é um purasauro que só funciona se você relar nele A terceira é um super espinho giratório, já se lascou Lobisomem já se lascou na terceira armadilha E os outros caíram pra lá nem vir, finalizados Agora os três dinodinos verdes Mano, esses caras geralmente ganham porque eles são muito rápidos E tem um super pulo Levanta cara, levanta irmãozinho do Velociraptor Pelo jeito o Velociraptor e o amigão dele já se lascaram Olha, mas não conseguiu vencer Agora, se chega... Ih, ele no final não sabe Mano, toda vez esse carinha que chega no final, ele enrola Ih, mas o gorilão é forte pra caramba Ih, rapaz Gorilão de óculos ainda e um chapéuzão, cara Vitória Agora, animal herbívoro, o cabeçudão rapidão O carinha com super rabo gigantesco Já se lascou Um cabeçudão Vai ser decepado Decepado Cortou o pescoço dele Próximos desafiantes Urso polar Javalizão Cabritão Amigão E o tigre Mano, o problema é que se chegar a uma unidade fraquinha igual o javali Lá no gorosão Não tem como O gorosão dá um socão e elimina o javali Vamos lá Se chegar lá no gorosão já é uma vitória Olha o pulo, mano Já quebrou o pescoço Ó, o urso polar vem atrás Que isso, mano, bugou? Tá voltando? Tá com medo? Ih, o javali ficou com medo e começou a voltar? Ah, vai lá pro gorosão Caiu de besta Chegou no gorosão Levou um empurrão Quem vai cair primeiro? Vitória Vitória do javali O gorosão caiu primeiro Vitória do javali Agora Família de macacos Com o rei O macaco Wolverine Cara, eu acho que se chegar a dois Ih, tem que chegar o Wolverine E outro Eles podem sim ganhar do gorô Vai lá, cara Vai lá, Wolverine E ativou Ativar o Purusauro, mano Mas o Purusauro caiu Agora você acelera Cuidar pra não ser espetado Vai ser espetado Caiu bem no meio Vai lá, vai no pescoço Caiu bem na armadilha, amigão Conseguiu passar Agora é a parte mais difícil Duas... Levou Esse tem chance Só que ele é muito compridão Aí, ó Levou Já quase morreu já Ativou Não tem como, mano Todo mundo que ativa o Purusauro É eliminado E a queda é grande Então eles morrem tudo Próximos desafiantes A outra família de gorilas Só que agora Os mais fortes Esses daí Com certeza Tem chance de vencer Só que o problema É que eles são meio grandes, cara E animais grandes Se lascam nas armadilhas E se lascam Mais ainda Por não ter um super pulo E cair na cabeça Do Purusauro Beleza Só tem um vivo Dois Cara, se chegar esses dois Eles ganham, eu acho Do Gurusau Mas precisa chegar Os dois Levou Agora não dá mais, não Pô, cara Ninguém vai conseguir vencer E vocês estão notando Que os animais E os dinossauros Estão ficando cada vez Mais fortes Então a tendência É dos últimos Conseguir vencer Esse time aí Já consegue vencer Só que eles precisam Sobreviver, mano Quase montou no Purusauro Levou uma rabada Purusauro caiu Porque o Orc É gordão Só que agora o Orc Caiu de bestão Mas que negócio besta E o demônio Não consegue passar Travou a lâmina giratória Agora Flagelo T-Rex E Gorô Mano Esses três Tem muita chance De vencer O grande problema É Que eles Mano São bestas O flagelão Que tinha chance De vencer Só ele já vencia Morreu O T-Rex Vai cair Eu não sei o que acontece Eles ficam molão Levanta, mano Levanta, mano Não Olha O que é isso, mano Caraca O Purusauro ficou preso No rabo do T-Rex Ah, o T-Rex Tá vivo Ah, não acredito Tá tudo errado O T-Rex morreu Tá tudo errado, velho Bora pro próximo desafio Próximo desafio Agora numa passarela Mano Gigantesca Lotada De armadilhas Todo tipo de armadilha Mano De triturar De perfurar De esmagar De tudo, velho De cortar Temos todas as armadilhas possíveis E provavelmente Esse desafio vai ser Muito difícil Mas muito maneirão Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Começando com o lobisomem E o esqueletão Ó Esqueletão já levou Caraca, já foi para o armadilha De triturar E quase caiu na boca Do espinossauro E tá vindo um gorgon ali atrás Ó, o lobisomem já se furou tudo Gorgon Levou também Mano Ficou pendurado Os primeiros três Eliminados Agora As famosas Tartarugas ninja Que tem a fama De ser super fraquinhas Mano As tartarugas ninja São muito fraquinhas Mô, louco Essa é boa Mô, louco Eu achava que ela morria Com uma espetada só Que, vê que essas duas Vão vencer Levou Então as tartarugas ninja São boas contra flechas Mas contra Perfuradores automáticos Não são muito boas não Vamos ver Até onde Essa vai Mano Ela vai chegar no final Chegou no final E agora O que que ela faz? Ela precisa Quebrar isso daí Derrubar ali E vencer Vitória, mano Caraca Primeira vitória Tartaruga ninja E agora você Orc E demônio Orc já levou Mano Vai direto na boca Do espinossauro Morreu antes Mano Eu não acredito Que a tartaruga ninja Conseguiu vencer o desafio Nem nas piores Das hipóteses Eu jogava Que ela ia vencer Ó O flagelo Já morreu ali em cima E agora o demônio Conseguiu tropeçar Bem na frente Desse perfurador giratório Caraca Carinhas do Roblox E o Velociraptor Modificado Mano Já morreu O cara do Roblox Conseguiu sobreviver Acelera, mano Acelera O cara do Roblox E tem um dinodino Modificado ali atrás Ó Um do Roblox Já foi E o Esse daí só tem uma perna E ele vai conseguir Derrubou Eliminou o carinho De uma espada só E é Vitória Vitória Segundo vencedor Carinha do Roblox Com uma perna só Agora Minotauro Gigante da colina E cão infernal Olha o gigante de lava Levou Tropeçou E vai direto Na boca Do espinosauro E olha que massa, mano E o espinosauro Rebentou tudo, né E foi os três já Eliminados Mickey da Deep Web O Mickey já se lascou Luigi E o Freddy Do Five Nights At Freddy Cara, eu falo que ninguém vence Mano, mas esses Modificados Eles não morrem fácil não Com essas lança Eliminados Eliminados Próximos desafiantes Os carinhas Da Idade Média Vamos lá, caras Ó, esse daí já vai levar Levou E caiu Direto No No triturador Carinha de uma espada só É rapidão Mas tem o Aquiles no final O Aquiles pode vencer Podia, né Foi direto no triturador E aí, carinha de uma espada só Vai vencer, meu amigão E destruiu teu irmão Eliminado E chegou dois dessa vez, hein Agora Modificados Batman Venom E Carnificina O Venom já se lascou O Carnificina Conseguiu passar Ó Quando eles tem essas armaduras Eles sempre conseguem passar Pelo super Pela super balista Levou Passou Levou Mano Mano, muito forte E aí Passou ou não Passou, mano Agora É só Destruir o Totem E eliminar O carinha De uma espada só E agora Gorilas Com animais Urso polar Rinoceronte E búfalo africano Já levaram Mano, podia ganhar um animal, né Só pra ver Um urso polar Ia ser maneirão Só porque eu falei Ficou grudado Na armadilha Então, caras Que vem que esse gorilão vai ganhar Vai, gorilão Levou Se relar nessa lâmina É eliminado na hora Boa demais Caiu Vitória Próximos desafiantes Bob Esponja Lula Molusco O monte do Five Nights at Freddy Mano Eles são imunes A balista E o Plankton Ali atrás Mano, o Bob Esponja É forte, hein Ele é o primeiro A não morrer Com essa lâmina Caraca Vai chegar a três Que vem que vai chegar a todos Vai ser mitagem Se chegar a todos Eu não acredito nisso O Bob Esponja Que era o mais forte Conseguiu ser eliminado Na última Vai cair E eliminar Gorilões Javali Tigre E cabritão asiático Vai, mano Caiu Muito apressado Javalizão, mano Tigre Não se apresse tanto, cara Cabritão vai vencer Ia vencer Vai vencer Boa, cabritão Boa, cabritão Chegou dois O recorde foi três Bora pro próximo desafio E pra finalizar Estou aqui no mapa Que eu mesmo fiz A arena de triturar E agora não é mais o react Eu vou batalhar O Cartoon Cat Contra o Rei Gorô Nessa super arena Mano Pensa na arena massa Essa super arena De triturar 3, 2, 1 3, 2, 1 Lá Em câmera lenta Mano Olha esse Cartoon Cat Modificado Pra isso Eu baixei Um mapa Super maneirão Mano Que isso, velho Eu falo que o Cartoon Cat Vai acabar com o Gorô Mas o Gorô é forte É perigoso ele Tacar o Cartoon Cat Pra longe Vamos ver No que é isso, mano Caraca O Cartoon Cat Jogo pra longe Pra caramba Vitória Do Cartoon Cat Próximo desafiante Que vai enfrentar O nosso Gorô Rei Mami Long Legs E aí, mano Long Legs Mano Eu aposto que ela vence também 3, 2, 1 Foi lá Vai lá Mami Long Legs Joga ele nos espinhos, mano Olha Joga ele no triturador Caraca, mano Vai jogar Vai derrubar Boa Mami Long Legs Mitou demais Caiu Vitória Boa Mami Isso aí Venceu Do nosso Gorôzão Seguinte, velho Agora eu quero batalhar Só os animais Modificados Deixa a Mami Long Legs ali E coloca O Hug Yung Mano Mami Long Legs Contra Hug Yung Da Pirueta Cara Foi lá Em câmera lenta Por que Que é Hug Yung Da Piruleta Olha isso Ele vai vencer Facinho Que isso Mano Eu não acredito Nisso A Mami Venceu Mano Do céu Vamos Para mais Uma batalha Porque eu não Acredito Que ela conseguiu Vencer Alguma cagada Foi 3, 2, 1 Foi lá Em câmera lenta Agora é a hora De você mostrar Besta Você vai se Embruguear Tudo ali Cadê ele Está aqui ainda Está difícil Agora vai vencer Vitória Do Hug Yung Agora sim Agora sim Agora vamos Para mais uma Melhor de 3 Foi lá Melhor de 3 Agora Quem vencer Venceu Batalha final De Hug Yung Contra Mami Long Legs Olha isso Vitória Do Hug Yung Boa Mano Não vai cair Gol besta Também né Pelo amor de Deus Cai Gol besta Vitória Do Hug Yung Agora Para finalizar Última Batalha épica Entre os dois Mais fortes Modificados Hug Yung E Cartoon Cat Mano Eu aposto Que o Cartoon Cat Vai ganhar Deixa o like Se inscreve no canal Câmbio da lenta Velho Vamos curtir Essa batalha final Eu aposto Do Cartoon Cat Eu acho Que eu perdi A aposta Mano Olha isso Nossa O Cartoon Cat Jogou o Hug Para longe Os dois Fãs eliminados Mano Foi vitória Do Cartoon Cat Mas Para mim Foi empate Bora de novo Vamos ver de novo De novo Foi lá Agora o Hug Está usando A rotopiação dele Quem vencer Venceu Agora é a final Mano Vai cair Cartoon Cat Vai cair Levantou Que isso Eu vou ver Você vai tornar Hug Hug Vitória Do Hug Hug Mano É o seguinte Se você gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau AtéIA Tchau 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 Tagen Tchau Tchau.